Porque Ele vive Eu posso crer Porque Ele vive Eu vou dar prazer Mas eu pensei Pensei Na minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Quem vive Porque Ele vive Eu posso crer Porque Ele vive Eu posso crer Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Quem vive Está nas mãos Do meu Jesus Eu posso crer Eu posso crer Do meu Jesus Porque Ele vive Eu posso crer Eu posso crer Mas eu pensei Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Quem vive Está nas mãos Do meu Jesus Do meu Jesus Quem vive Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus